Belle Star, capturada pelo vice-marechal Charles Barnhill, à direita, em 1886. A história de Star ganhou destaque na época, especialmente pela Polícia Nacional, que a apelidou de Rainha dos Bandidos, destacando sua notoriedade e influência no Velho Oeste. Star ficou conhecida por sua associação com a criminalidade envolvendo-se em roubo de gado, assaltos a banco e outros crimes, tornando-se uma figura icônica do período na fronteira americana. Annie Oakley, nascida em Phoebe, Ohio, ganhou destaque como uma renomada atiradora, devido à sua habilidade excepcional com armas. Sua jornada para a fama começou aos 15 anos, quando ela derrotou um atirador viajante em uma competição de tiro. A partir desse momento, Oakley cativou o público com suas habilidades impressionantes, realizando feitos ousados que a tornaram uma das atiradoras mais famosas de seu tempo. Sua precisão e destreza com uma arma a transformaram em uma figura lendária. Um vagão coberto, típico meio de transporte usado por colonos, que buscavam terras no Oeste americano durante meados do século XIX. Esses vagões eram essenciais para transportar famílias e seus pertences enquanto se aventuravam pelo Oeste selvagem em busca de novas oportunidades. Sua presença era uma vista comum durante esse período, simbolizando a coragem e a determinação dos pioneiros que procuravam construir uma vida melhor em terras desconhecidas. O chefe John Smith, conhecido também como Kabe Nagui Wentz, que traduzido significa carne enrugada, era um nativo da tribo Tipewa em Cass Lake, Minnesota. Ele ganhou fama por sua longevidade, supostamente vivendo entre 132 e 138 anos antes de falecer. Sua morte ocorreu em 1922, provavelmente devido à pneumonia, quando ele tinha aproximadamente 100 anos. Sua vida e morte são testemunhas da resistência dos povos nativos americanos. Após a Guerra Civil, o Oeste americano foi amplamente colonizado por escravos libertos que buscavam uma nova vida longe de seu passado de opressão. Para muitos, o Oeste representava uma chance de escapar dos preconceitos arraigados e buscar oportunidades em um ambiente menos restritivo. Essa migração não apenas contribuiu para a expansão do território, mas também para a diversidade e o desenvolvimento cultural da região. Um vaqueiro de um dia, Bert Killian, em um Knoll, com vista para o rebanho de pasto em L.S. Ranch, Texas, em 1907. Um retrato de um mineiro de ouro não identificado na Califórnia, capturado por volta de 1851, durante a emocionante e frenética Corrida do Ouro que teve início em 1848. Essa corrida transformou radicalmente a paisagem da Califórnia e do Oeste dos Estados Unidos, atraindo milhares de pessoas em busca de riqueza rápida e fortuna. Este minerador, cuja identidade se perdeu no tempo, personifica a coragem e a determinação daqueles que arriscaram tudo em busca do sonho americano na era da Corrida do Ouro. A mão de obra imigrante chinesa desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da indústria no Oeste dos Estados Unidos, contribuindo significativamente para a construção de ferrovias, mineração e outras atividades econômicas. No entanto, sua presença também gerou ressentimento entre os colonos brancos, resultando em uma onda de racismo e hostilidade que culminou nas primeiras grandes leis anti-imigrantes nos Estados Unidos. Essas leis visavam restringir ainda mais a imigração da Ásia e refletiam os crescentes sentimentos xenófobos da época. A cabine de McLeod, em Happy Hollow, Arkansas, por volta de 1901, oferece um vislumbre fascinante da vida cotidiana no início do século XX. Situada em meio à paisagem pitoresca de Hot Springs, esta cabine reflete a simplicidade e rusticidade da época. Para muitos, essas cabines representavam refúgios tranquilos longe da agitação das cidades, onde as pessoas podiam desfrutar da beleza natural e da serenidade do ambiente. O Klondike Salão de Dança e Bar, construído em Seattle, em 1909, trouxe um pedaço autêntico do Velho Oeste para a cidade. Sua atmosfera realista transportava as pessoas de volta no tempo, proporcionando uma experiência imersiva da vida na fronteira. Esses locais geralmente consistiam em uma grande sala principal, onde podiam ser encontrados mesas de jogos, como pôquer e dados, um balcão de bar que servia bebidas alcoólicas, uma pista de dança, e, por vezes, um palco para apresentações de artistas locais ou itinerantes, como músicos, comediantes e dançarinas. Robert McGee, retratado nesta foto tirada por volta de 1890, é um sobrevivente notável de um evento trágico ocorrido durante sua juventude. Aos 14 anos, em 1864, McGee foi escalpelado por índio Sioux, um incidente que o deixou marcado para o resto de sua vida. Este ato brutal fazia parte dos conflitos entre colonos brancos e nativos americanos que caracterizaram a expansão para o oeste nos Estados Unidos durante o século XIX. O escalpelamento, embora raro, era uma forma de violência extrema utilizada em alguns conflitos entre os dois grupos. Olive Ann Oatman, cuja vida foi marcada por um sequestro dramático e uma jornada extraordinária, é uma figura notável da história do oeste americano. Em 1851, aos 14 anos de idade, ela foi sequestrada por uma tribo nativa americana desconhecida, enquanto viajava com sua família pelo atual Arizona. Posteriormente, foi vendida para a tribo Mojave, onde passou cinco anos de sua vida. Durante esse tempo, sua pele foi tatuada com pigmento azul, um costume tradicional da tribo. Após sua libertação e retorno à sociedade branca, Oatman escreveu um popular livro de memórias, detalhando sua experiência de cativeiro. Uma criança raptada, Jimmy McKean, entre os seus captores Apache. Raptado pelos Apaches, aos 11 anos de idade, McKean encontrou-se em uma situação de conflito interno quando foi resgatado. Apesar de sua libertação, ele lutou amargamente contra sua família, expressando o desejo de permanecer com os Apaches, um acampamento de mineiros montado ao lado de uma montanha em San Juan Country, Colorado. A imagem retrata caçadores na região de Four Peaks, território do Arizona. Essa área era conhecida por sua importância na atividade da caça durante o período do Velho Oeste americano. Os caçadores se preparavam para suas expedições em meio a uma paisagem árida e desafiadora, característica do território do Arizona. Esses homens enfrentavam os perigos da vida selvagem e os elementos naturais em busca de alimento e peles para subsistência e comércio. A imagem oferece um vislumbre da vida cotidiana e das atividades econômicas que moldaram a história da região durante esse período histórico. A imagem mostra James Butler Hickok, mais conhecido como Wild Bill, uma figura lendária do Velho Oeste americano. Hickok era reconhecido por sua vida diferente, que incluía períodos como soldado, homem da lei, pistoleiro, artista e até mesmo ator. Sua reputação foi construída, em parte, pelos inúmeros tiroteios em que esteve envolvido ao longo de sua vida, contribuindo para a sua aura de herói popular do Oeste. A imagem retrata o interior do Mesa de Blythe Hotel e Salão, localizado no condado de Humboldt, Califórnia, em 1889. Este estabelecimento era típico dos muitos hotéis e salões que pontuavam as cidades e vilarejos do Velho Oeste americano. Nele, viajantes, colonos, garimpeiros e outros visitantes encontravam um refúgio para descanso, alimentação e entretenimento em meio à vida árdua e muitas vezes perigosa da fronteira. O hotel e salão não apenas serviam como locais de hospedagem, mas também como centros sociais, onde os moradores locais se reuniam para jogar cartas, socializar e compartilhar notícias e histórias da região. Dodge City, Kansas, em 1878, um dos locais mais emblemáticos e mitificados do Velho Oeste americano. Dodge City era um importante terminal para viagens de gado, onde manadas de gado eram trazidas do leste para serem transportadas para o oeste, alimentando a crescente demanda por carne nas áreas em expansão do país. Como resultado, a cidade era frequentemente palco de intensa atividade, com vaqueiros, comerciantes, jogadores e pistoleiros convergindo em suas ruas poeirentas. A presença de tantos homens armados e a natureza áspera da vida na fronteira exigiam uma aplicação rigorosa da lei para manter a ordem e a segurança. Homens da lei corajosos e determinados, como os famosos guardas da lei de Dodge City, tornaram-se lendários por sua habilidade em impor a paz em um ambiente frequentemente violento e caótico. William Buffalo Bill, Cody, em 1865, quando ele tinha apenas 19 anos de idade. Nessa fase inicial de sua vida, Cody já estava começando a ganhar reputação como um exímio caçador de búfalos, o que lhe rendeu o apelido pelo qual ele se tornaria famoso, Buffalo Bill. Sua habilidade como caçador, combinada com sua aura de bravura e destemor, o levou a se tornar uma figura lendária. Quando Buffalo Bill faleceu em 1917, ele foi sepultado em Golden, Colorado, um lugar simbólico que refletia sua conexão duradoura com o Velho Oeste e suas aventuras pioneiras. Seu enterro atraiu pessoas de várias partes do país, demonstrando o impacto que ele teve na cultura americana. abertas, muitas vezes repletas de perigos naturais e desafios inesperados. Nesta foto de 1903, um xerife negro montado em seu cavalo em Pocatelo, Idaho, destaca a presença significativa de afro-americanos no Velho Oeste, uma parte muitas vezes esquecida da história da região. Após a Guerra Civil, o trabalho de cowboy era uma das poucas oportunidades disponíveis para os homens negros escaparem de ocupações restritas e discriminatórias, como operadores de elevadores ou entregadores. O juiz Roy Bean, 1825-1903, conhecido por sua excentricidade, Bean ganhou notoriedade como um juiz enforcador, embora tenha condenado apenas dois homens à morte, sendo que um deles escapou da custódia antes da execução. Fachada de edifícios em Atlanta, Georgia, 1864. Um cowboy em um bar de salão, Wyoming, por volta de 1888. Com isso, encerramos essa jornada pelas imagens coloridas e fascinantes do Velho Oeste americano. Cada fotografia é uma janela para o passado, oferecendo-nos vislumbres de uma época de pioneirismo, coragem e aventura. Se você ficou fascinado por essas imagens, não deixe de conferir nosso vídeo sobre Com Era a Escravidão no Brasil, onde exploramos mais profundamente a rica história dessa época trágica em nosso país. Obrigado por assistir e até o próximo. Legenda por Sônia Ruberti